Um verso lembra da minha carta Todo amor que eu te dei Tô te esperando lá em casa Teu jeito me apaixonei Mas eu sei que não posso criar expectativas Eu sei que não posso criar Tu chegando, tranca a porta Me ensina tudo que eu sei Nem precisa luz de vela Tua beleza eu já gravei hoje Eu sei que não posso criar expectativas Eu sei que não posso criar E eu fui naquele lugar lembrar de você 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 Respira fundo arrepia Você fala que não quer me ver Mas aparece todo dia E a roupa até fingir esquecer Por sinal, sentindo minha falta No sol você vai Na lua tu volta E eu fui naquele lugar lembrar de você E eu fui naquele lugar lembrar de você Me escutar Um beço lembra da minha carta Toda mão que eu te dei É 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 Legenda por Sônia Ruberti